Não, é sério, eu estou aqui pensando como é que alguém leva na sua igreja um sujeito que se intitula raio-x de Deus. Será que se eu me intitulasse radiografia de Jeová, alguém também me levaria? Ou então, de repente, eu poderia colocar Paulo de Souza, seringa de fogo. Será que alguém me chamaria? Ah, não, já sei, eu pensei no nome melhor. Ah, agora é essa. Hemodiálise de Cristo. Agora foi pesada essa piada. Mas, não chega a ser tão pesado quanto o raio-x de Deus, se você parar para pensar. O mesmo Deus que você adora. Como é que um pastor aceita isso? Vem cá, ô pregador, eu queria o seu nome aqui para colocar no cartaz. Como é que esse é o nome completo? Não, eu não sou conhecido pelo meu nome. Coloca aí, pastor, raio-x de Deus. Não, daqui a pouco vai aparecer o seringa de Jeová. Hemodiálise de Cristo. Radiografia do Satanás. Vai aparecer tudo isso, cara. É inadmissível. Quantos vídeos eu já não fiz sobre este cara aqui no canal? Como este aqui, onde eu revelo para você como que o cara é ousado. Na palma da palma do direito eu não tenho uma chave. Na palma da palma da palma do direito eu não tenho uma espada. E eu pergunto, Deus, essa espalha do segundo guerreiro em favor da vida dele. Deus está no meu nome. Para trair o guerreiro em favor da vida de um homem. Eu pergunto, Deus, quem é esse homem? Deus falou o nome desse homem. É Juarez. Olha para mim. Tu conhece os juarez? Não. Conhece mesmo? Ah! Não. Ah, vem cá. Vem cá. Senhor Espada. Tem aquele homem de branca ali? Olha, olha, olha. Olha, olha. Mas e esse homem de branca aqui em trás? Avasse o tempo ao vento lá. Avasse o tempo ao vento lá. Avasse o tempo. Coloca essa espada na palma da mão dele. Deus falou pra mim. Eu queria ser usado desse jeito, hein? Usado ou pelo menos ousado. É muita canalice, velho. Tá aqui na internet, velho. Só que o pastor, em vez de olhar e ser vacinado, eu acho que é o melhor termo pra explicar neste vídeo isso. Agora eu tô vacinado. Não vou levar o raio-x. Deixa eu ver aqui o trovão. Vou procurar aqui o trovão. Ou, sei lá, o rajada. O costa, não sei o quê. Mano, parece novo. Olha o meio, velho. Olha o meio, velho. Meu Deus do céu, cara. Sabe, sei lá, cara. Parece que o cara tá brincando. Não parece real, não. Parece... O cara coloca o nome artístico. Meu Deus, cara. Sei lá, o cara é criança demais, entendeu? Ou parece o nome de quadrilha, né? Enfim. Talvez o cara tá até bem intencionado. Não todos, né? Mas alguns até estejam bem intencionados. Mas faz umas babaquices, né, cara? Olha os nomes que os caras escolhem, cara. E aí o pastor leva e faz o cartaz. Aquele show todo. E anuncia. Vai tá aí agora o raio-x. Mesmo com os nossos vídeos avisando aqui e tal. Mas eles enchem. Eles enchem. Se a gente aqui tentar aprender uns com os outros, com a experiência de cada um, a vivência, as tristezas e alegrias, o que é que a gente tá entendendo que é ser cristão? Uns com os outros aqui. Não, isso aí não edifica ninguém. Edifica. Mas isso aí não enche igreja. Isso aí não incha igreja. Eu quero alguém que inche. De contas, os tempos são difíceis e eu quero levantar meu pé de meia. Pra levantar meu pé de meia eu não posso trazer quem pregue. Eu preciso trazer David Copperfields do Evangelho. E esses caras são. Usam técnicas das mais absurdas. Já apareceu, inclusive, um tal meu ex João de Deus. Só que ele não pegou o time. Ele não é tão bom, cara. Quanto o João de Deus era. De enfiar chave de fenda no olho. O João de Deus faria até isso. Ele não é tão bom. E aí o raio-x elevado. Lota. Porém, se você não aprender pelo amor, vai aprender pela dor. E as pessoas têm que celebrar quando se decepcionam com esses indivíduos. É porque Cristo olhou pro teu coração e viu alguma fagulha de esperança. Se você não aprender pelo amor, vai aprender pela dor. Veja a experiência do nosso amigo aí. Que triste, cara. Olá, bom dia, Paulo. Aqui quem fala é Adriano Bezerra. Eu sou aqui de Copacabana, Rio de Janeiro. Trabalho no segmento imobiliário. Sou cristão. E fui convidado recentemente, entre os dias 15 e 16 do mês de setembro, pra uma igreja aqui na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1213. Que é presidido pelo pastor Aguinaldo e pela pastora Lurdinha. Fica aqui no posto, sem de Copacabana. E nesse dia, estava havendo uma campanha que eu não sabia. E quem seria o preletor dessa campanha? Seria um falsário, um estelionatário, que depois culminou na verdade. Chamado Wesley Oliveira Lima, mais conhecido como Raio X de Deus. Esse falso profeta, mau caráter, fez a sua especialidade. Que é dar golpe nos fiéis. Ele anda o Brasil inteiro, São Paulo, aqui no sudeste principalmente. Dando golpe dentro das igrejas. Golpes de campanhas. E eu fui vítima desse impostor da fé. Portanto, eu estou aqui fazendo esse depoimento, pra dizer para os irmãos. Aonde o Wesley Oliveira Lima, o Raio X de Deus, se encontrar, não caiam no conto do vigário desse pilantra. Desse mau caráter. É um jovem, muito mau caráter. É um jovem que usa a fé e a boa vontade das pessoas para dar golpes dentro das igrejas. Portanto, irmãos, não caiam na lábia, no conto do vigário dele. Porque ele conta uma história e você acaba caindo. Porque as pessoas já chegam na igreja deprimidas, doentes, fracas, desempregadas. E ele conta uma visão mentirosa. E nessa visão você tem que pagar pra ele. Então, não caia no conto do vigário. Recorra à Bíblia Sagrada. A melhor revelação é a da Palavra de Deus. Portanto, vamos recorrer à Palavra de Deus pra não cair no conto do vigário, dos falsos profetas que nesse final dos tempos vêm envergonhando a Palavra de Deus. Vêm envergonhando o Evangelho. Portanto, fica aí meu depoimento pra que vocês não caiam nessa cilada. Forte abraço. A paz do Senhor. Eu vou detalhar aqui o que foi que esse falso profeta cometeu comigo, em relação à minha pessoa. Ele chegou pra mim, né, depois do culto, dentro da igreja mesmo, e disse que uma pessoa tinha feito uma macumba pra mim, um trabalho de feitiço, na qual ela tinha gastado dois mil e vinte e um reais pra tirar minha vida e eu não ter uma doença que é incurável e que eu precisaria de dois mil e vinte e um reais pra Deus combater essa maldição, esse feitiço. E por incrível que pareça, eu caí nessa meninice, nessa traquinagem. A minha mente ficou cauterizada e foi o ato de molecagem, de meninice mais brutal que eu já fiz na minha vida. Eu não acredito que a minha mente ficou tão cauterizada em relação a isso. mas acredita, eu acabei caindo nesse conto do vigário. Então, eu sei que isso aí aconteceu comigo, eu sei que eu também me equivoquei, fui precipitado, mas isso não me dá, isso não o livra do estelionatário, né, do modo como ele agita as igrejas. Eu sei que ele faz isso com muita gente. Eu me senti prejudicado, intensamente prejudicado. Estou recorrendo à justiça, ele falou pra pastora que fez a campanha que ele ia me devolver o dinheiro, nunca devolveu, deu um prazo pra devolver, não devolveu. A pastora teve a chance de pegar o dinheiro da campanha que nós já tínhamos feito e de me pagar os dois mil reais, não me pagou, preferiu dar pra ele. Então, ela foi conivente com esse vigarista, com esse falso profeta. É uma pastora conhecida aqui de Copacabana chamada Lurdinha e o pastor se chama Agnaldo. Então, eu acredito que os pastores também vão receber, vão ser injustiçados também, porque Deus não tolera injustiça. Deus é Deus de amor. Jesus Cristo era sério, transparente, honesto. Não era malandreco. Então, eu acredito que vai haver justiça sim. E vamos partir pra cima aí pra ver se a polícia civil ou militar tira esse vergonha para o evangelho de Jesus Cristo de circulação. Se mais pessoas denunciarem, certamente isso vai acontecer. Porque aconteceu com o João de Deus, aconteceu com a Flodeliz, aconteceu com o padre católico. E por que não com esse falso profeta? E por que não com esse jovem malicioso que anda por aí envergonhando o evangelho de Jesus Cristo? Por que não? Então, vamos aguardar que tudo é possível. De repente, a polícia chega até a ele porque eu tenho um documento dele no CPF. É fácil de pegar. Se a polícia quiser, pega sim. Vamos acreditar. Meu forte abraço aí, Paulo. Agora eu te pergunto, tem necessidade de você passar por isso? Fala você que está assistindo o vídeo. Tem necessidade? Pega esse vídeo, compartilha no grupo daquela sua Assembleia de Deus. Aquela bem do reteté. Aquela que gosta do trovão, aquela que gosta da seringa de Jeová, do hemodiálise de Cristo, aquela que gosta da radiografia santa, compartilha lá este vídeo. Deixa eu te perguntar, você quer correr este risco? Esse cara aí já foi envolvido com muita coisa pesada. Principalmente, decepcionar muitas meninas em cidades pequenas. Eu já vi muito disso, não só ele, mas muitos desses caras. tiram a virgindade de meninas que ficam ali, que são instruídas desde muito pequenas a se deslumbrarem com o pastor. É um jovem pregador. Eu quero ser esposa de pastor. O que você quer ser esposa de pastor? E aí, quando vai um cara lá pregar, com a calça tochada assim, lá dentro, sabe? Pof! Né? Do fresco dele. Nossa, e elas ficam doidas. Pode ter ali o Davi atrás, o Davizinho atrás das malhadas, mano. Pelejando, orando. Orar, vai orar a vida inteira pela moça, que a moça não vai nem olhar para a tua cara. E vai morrer atrás das malhadas. Deus pode vir exaltar o cara do ser da igreja, usar profeta, dizer, mas se ele não é interessante para o sistema, se não for interessante, não se cumpre. Ali dentro não se cumpre, não. A profecia vai se cumprir, mas em outro lugar. Porque ali dentro eles fecham a porta para o cara, mesmo com profecia, meu irmão. Então, namorar, nem pensar. O que que ocorre? Aí a moça vê um cara desse, esse cara chega com oratória, cabelinho de Elvis Presley, sapato de bezerro de couro alemão não nato, sapato caramelo combinando com o cinto. Fica doida. E aí vai o cara Josua desce o Pix e mete o pé dali, mete o pé dali, cara. Eu já vi isso várias vezes. E aí fica a menina perdida. Muitas delas acabam confundindo a decepção com o sistema religioso, com a decepção com o seu relacionamento com Cristo, porque elas não sabem separar, não foram ensinadas a isso. Aí se decepciona com tudo, se perdem num arco até voltar ao centro da vontade ou pelo menos a borda da vontade do que Deus tinha para elas. E aí já vem ali com uma vida toda machucada, entendeu? De repente até com alguns filhos de relacionamentos que não deram certo, não que seja vergonha, mas não é o que Deus queria para ela que ela tivesse vários pretendentes e que deixasse ela ali vulnerável agora procurando levar a vida como pode se tornar uma boa profissional, ou seja, uma bagagem maior, né? Uma bagagem maior. Mas por quê? Porque se iludiram com aquela coisa, é o pregador, é o canto. Se cantar, meu Deus! Se cantar, acabou. Se cantar, eu costumo dizer que se cantar, pega até a mulher do prefeito. não quer saber, mano. E até quando nós teremos esse fenômeno ocorrendo? Já tem internet no Brasil todo. Não é possível que nós não vamos conseguir fazer algo de bom com essa ferramenta incrível que Deus nos deu. Se você vê um cara fazendo isso, velho, sabe? O cara analisa o que o cara está pregando. Se for incompatível com aquilo que o teu pastor está te ensinando, ou se o teu pastor estiver te ensinando algo que foi incompatível com a Bíblia, você já sai fora. Ali não era nem para tu estar, nem visitar. Mas vamos lá, vamos pegar como referencial o teu pastor. Eu quero crer que você tenha um pastor de Deus. Se foi incompatível com o ensinamento do teu pastor, se o teu pastor se deixou levar na lábia e levou o cara lá, você já sai fora. Levanta e vai embora. Se ele levantar para começar a entregar esses caras, eles abrem a Bíblia, lê um versículo, conta alguma historinha e começa. Se ele começar a entregar essas reveladuras para evangélicos, sai fora, cara. Sai fora, acabou. É show. É stand-up evangélico. É David Copperfield, é malabarismo teológico. não é pregação. Nem teológico, né? Malabarismo pentecostal na sua cara, na sua frente. Sai fora, parceiro. Você não precisa disso. Você não precisa. Tá bom? Não é pregação. 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 Obrigado.